Oi, eu aprendi a ser vídeo de mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a bananinha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É, pera. E hoje a gente tá aqui no fluido é fácil, no team fluido é fácil. Não mande eu falar esse nome porque eu não consigo. Vem cá. Tranche em mim. Tranche em mim. Como é que trancha? Aí, vem, sobe. Ah, peraí. Ai, eu tô no cavalinho Pocotó, pocotó, pocotó Pocotó, pocotó E gente, a gente vai jogar aqui duas partidas Então se vocês gostam de o Lider Facility Já vai deixando seu like E eu e a Tati A gente tá todo tipo Esse chapeuzinho de dinossauro E o canal da Bananinha vai ter na descrição Pra vocês se inscreverem Ai meu Deus, partiu Começou gente aqui Eu sou survival Eu também sou E eu já vou hackear Eu não achei nenhum computador Eu não assi com o computador Os computadores me amam Achei um aqui, tem um carinha comigo Ai eu vou mandar um oi Um oi super rápido Um oi pra gala Eu aprendi a Eu aprendi a coisar A Bananinha tá bugado Cês viram né gente Que tava bugado, no vídeo cê vai ver a Bananinha Como é que tá bugado aqui o negócio O oi tipo não carregou a bolinha sabe Ah tá Daí você errou É agora tá aparecendo Deixa eu ver não aparecer onde é que era tipo A hora de clicar Mano eu tô toda combinando Tô com meu chapéu vermelho Meu machado vermelho E minha coisinha vermelha Deixa eu baixar o som do jogo né Senão não dá certo Ai eu errei Ih eu vi onde é que tu tá Eu tô com medo A Félia eu acho que Ai meu Deus eu errei de novo Tive que andar Achei outro PC O bom que tem um menininho aqui me ajudando Você tá no meio? Eu tô bem perto de você Eu não sei explicar Eu já hackei um Agora minha super missão começa A Félia não se mexeu Eu sou um Dino Panda Ah ela saiu Ah gente Quem que era será? Não sei Ah gente Então bora pra mais uma partida E um salve aqui pra Natasha Panda 235 Eu acho que nem é fã da Natasha Não É Então bora lá gente Ah não Elsa Survival gente Ah não Ah não mesmo Ah não é um ser humano pequeno Que? Ah não É a besta bananinha A banana besta É o que? É o que? Meu Deus Eu já tô hackeando? Ah Natasha Eu vou te matar? Nossa Que amiga Que pesado hein Aqui sempre deve ter Deixa eu ver Ai meu Deus Eu tenho isso Nossa Aqui tem um Aqui tem um computador De onde eu tô? Nossa Se eu tiver Ah tô Ai meu Deus Eu achei que eu tô inscrita Que a Natasha Panda Não sei o que também Não é a Galáxia Desculpa Ué Ai vem cá Vem cá Vem cá Aê Não Eu matei ela Ah não Olha como ela me escapou Hacker Meu Deus Vem Se vocês virem a Galáxia De cabelinho roxo Ela é hacker Vá Meu Deus Eu tô quase terminando um PC aqui Ai meu Deus Ai eu gosto de Nossa Quando eu sou a Féria Eu acho um monte de PC Quando eu não sou Eu não acho nenhum Triste vida Eu tô me sentindo Vip Porque meu nome Quando eu digito no chat Fica Uma menina errou Não fui eu Ai bem que eu Deve ser você Ai eu achei A Galáxia Tá aqui comigo Ela é hacker Nossa que piada Mas a Xena tá chapando Também aqui Eu tô muito foda Ela tá chapando Nossa eu tô aqui com todas Coisas Coisas Nossa Vocês errou Não Pior que não foi Nenhuma de nós Achei um menino Morre Ai Nossa Ele que me bateu Nossa Tem três Eu e uma menina Aqui Chamada Nossa Tem três pessoas Saqueando o computador Vai dar bom Uou Tomara que ninguém erra Tudo bom Galaxy Errou Eu sei E vocês Estão bem perto de mim Corre gente Hackei essa coisa Logo Corre Ai vai rápido Vai rápido Meu Deus Corre gente Corre gente Tá quase Por que você vai abandonar Nós Galaxy Não 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 Tá quase Tá quase Pronto Hackei Foge Foge Meu Deus Ai Eu já Quero Ai Vocês estão aqui Ai meu Deus Socorro Cadê a banana Eu peguei a Galaxy Isso sim Ai meu Deus Os Galaxy Tomara que você consiga fugir Tomara que não Nossa Tem um PC só E eu achei ele Ah não A sua amiguinha Ela pegou e salvou Também Agora Vem cá Cadê aquele menino Ah vem cá Você não vai me escapar Não que a gente já volto aqui Eu só queria falar Que eu tô hackeando O último computador Tá Tá Mas aí se você hackear ele Sabe que as suas inscritas Vão morrer também Ai meu Deus Ela está sendo uma menina Muito má Ah como ele me fugiu Ah não Olha como ela é má gente Aqui que é a B Essa banana E não a banana Banana do má Achei aqui a inscrita Eu achei Natasha Panda Ai meu Deus Gente eu já salvo vocês Eu só preciso hackear aqui Ah o menino me fugiu É um menino chato Vem cá Meu Deus Natasha Panda Volta Volta aqui Natasha Que susto Eu pensei que era eu Que é Ela gosta de me fazer de boba Essa sua A Galax morreu Ai meu Deus Natasha Eu confiei em você Por que você Me fez morrer Coitinha Ela saiu do jogo Natasha Sai daqui Sai daqui Sai daqui banana Sai Tá bom Ai meu Deus Help E só falta esse computador Ai meu deus, cadê? Ela congelou a menina? Ela saiu do jogo Entrou aqui, abrô minha marmotinha Então, salve Cadê você, banana? Eu tô tentando achar a Natasha Panda Ela tá a Natasha Panda eu ou a Natasha Panda escrita? Escrita Eu não sei de outra Meu deus Cadê você, hein? Ninguém viu, desapareceu Flávia sumiu Meu deus do céu Ai, banana Banana Bot Tu vai ficar no armário, hein? Ah, tu sabia que tava aqui? Meu deus, meu deus Já Pronto Feito Ah, você tá nessa sala aqui, né? Opa, alguém errou Mas como a pessoa vai errar? Meu deus, meu deus, eu monto aqui Aqui, aqui Aqui Sai Mano, guia da droga Não 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 Ai, gente, olha como é que é essa banana Ai, gente, olha como é que é essa banana Ah Eu só fechar aqui as portas, isso aqui é raio Agora eu vou deixar lá pra deixar o tom Ah, meu deus Não Vem aqui Não, 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 não Tô aqui na porta, isso tá nesse carro Meu deus Eu vou congelar? Ah, não Volto aqui Não Vem cá, vem cá, vem cá Não Banana Banana Eu vou congelar, eu vou congelar, socorro Só tem, só tem, nós duas aqui? E o Christian, eu acho que é o Christian Christian, só tem você Nossa esperança é você, Christian Será que você vai conseguir me salvar, Christian? Yeah Christian Nath, eu tentei te ajudar Mas essa banana é muito esmal E ela acabou me matando Banana, não É o que? Agora eu te perdi, não sei onde tu tá Eu não sei onde é que eu tô Tu saiu? É o que? Como que tu saiu, Natasha Fonda? Não sei Cadê a escrita? Cadê a escrita? A escrita sumiu Será que ela foi pra outra porta? Não Tadinho do menino Eu bati nele Ah, mas eu bati nele Ah, eu tô a escrita Não vai escapar Ah, não, gente Vamos expectar aqui Vamos expectar Nossa Escapou Perdeu Perdeu Você pensou que ia ganhar da gente? Mas você perdeu Nossa, olha a marreta dela Mas falta alguém, né? Não Não Aquela galáxia saiu E, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esquece de deixar seu like fantástico E passem lá no canal da banana do mal Vai cair na descrição Eu sou mal É isso E fui Tchau Galerinha Tu vai pegar fogo, PC? Tá bom Tchau, gente Tchau 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 Tchau